Muitas pessoas erram na hora de montar a divisão de treino. E você vai sair desse vídeo sabendo qual é a melhor divisão para a quantidade de dias que você vai pra academia por semana. Uma pessoa que vai treinar três vezes por semana divide o treino de uma forma completamente diferente daquela que vai cinco vezes, seis vezes. E o nosso primeiro passo vai ser descobrir quantas vezes você consegue ir pra academia por semana. Imagine a pior semana acontecendo. Aquela semana que tudo de errado rolou, que você teve várias coisas pra fazer que normalmente você não tem. Nessa semana, quantas vezes você consegue ir pra academia? Se você se deixar levar simplesmente por um sentimento de empolgação, você vai colocar na sua lista que você vai o máximo de vezes pra academia por semana. Vamos imaginar que você falou pra mim que vai cinco vezes. E aconteceu alguma coisa na sua semana e por conta disso você acabou... O que aconteceu aqui? Deu ruim aí, deu merda. Não. O sentimento que já deu pra sentir foi não conseguir completar a semana. E aí começam a surgir pensamentos que não te ajudam. Seu frango. Vamos imaginar os mesmos números, com uma visão diferente. Eu viro pra você e falo assim, meu, qual é o mínimo de vezes que você consegue ir? Pra mim é certeza. Pode estar Brasil tendo um terremoto que três vezes eu vou conseguir. O seu planejamento vai ser pra três vezes por semana. E se você puder ir mais vezes, você vai fazer treinos bônus. Eu vou tentar ir cinco vezes, mas eu prometi pular lá três. Pô, eu vou ficar felizão. Fiz mais do que eu deveria. Você fez mais do que você deveria. Joga sempre pra baixo. É isso que eu recomendo pra você e que eu recomendo pra todos os meus alunos. É importante que você estimule esse músculo mais do que uma vez por semana. Os estudos mostram que as pessoas que estimulam o músculo, ou seja, treinam esse músculo mais do que uma vez por semana, elas têm mais resultado do que aquelas que estimulam uma vez só. Se você vai três vezes somente, a melhor coisa que você pode fazer é um treino full body. Exatamente porque você vai estimular esse músculo três vezes por semana. Se você fizer um treino AB, por exemplo, A, B, A. O B acabou ficando sem o segundo treino. Vai três vezes full body. É basicamente aquele treino que você vai fazer um exercício pra cada parte do seu corpo. Um exercício pra peitoral, um exercício pra costas, um pra braço, um pra perna e por aí vai. A gente já fez vídeo aqui no canal, inclusive, quais são os melhores exercícios pra você ter dentro de um treino full body. Aí você já vai estar com o treino pronto na sua mão. Se eu quiser fazer um treino ABC nesses três dias, eu posso? Você pode. E aí você vai ter menos desenvolvimento porque, uma, você vai treinar esse músculo somente uma vez por semana e ainda você corre o grande risco de acontecer algo muito catastrófico na sua vida e você faltar um dia. Porque muitas pessoas têm a ideia que o full body é um treino pra iniciante. Não! Muitas pessoas avançadas fazem full body. Inclusive, dentro da periodização do muscle 60D, tem full body. E a gente tá falando de um programa que evolui os alunos um ano e apenas dois meses. O body é uma estratégia muito válida. E aí, só pra lembrar que, se você tiver com esse sistema de treino, mas você conseguir uma quarta vez na semana, uma quinta vez na semana, eu vou te passar ainda nesse vídeo esse treino bônus. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Agora eu vou falar pra galera que vai pra academia quatro vezes por semana. Qual é a melhor divisão de treino pra ela? É importante que você exercite o músculo pelo menos duas vezes por semana. Qual o sistema de treino que parece fazer mais sentido pra você? Será que agora cabe fazer um ABC? E eu vou falar pra você que A, B, C, A. O treino A você vai repetir duas vezes, mas os outros dois não. E se você fizer um treino A, B, AB? Opa, funciona, hein? É o que eu te recomendo. Você pode fazer um A, B, AB. A gente já fez vídeo aqui no canal também, ensinando como montar. São os melhores exercícios. Mas você pode também fazer um full body. Porque o full body você vai treinar o corpo inteiro todos os dias. Mas olha lá, não é ruim isso. Meu corpo não precisa descansar. O meu músculo ainda não cresce no descanso, na recuperação. Sim, mas o que antes a gente acreditava que o músculo precisava de 48 a 72 horas de descanso, isso caiu por terra. O que a ciência hoje mostra pra gente é quanto maior o estímulo, o treino, maior o tempo de recuperação. Se você faz um treino A, B, acorda comigo que você vai colocar mais exercícios pra um mesmo músculo aqui. Dois, três exercícios. Mas se você fizer um full body, você vai fazer um só. Treino A, B, dois, três exercícios. Mais estímulo, mais tempo de recuperação. Full body, um exercício. Estímulo mais baixo, tempo de recuperação mais baixo. Então isso funciona. Mas eu vou trazer aqui pra você duas formas de dividir o nosso corpo em dois. Porque é basicamente isso. Você vai treinar uma parte do seu corpo em um dia e a outra parte no outro dia. Uma mais simples possível que muitas academias utilizam. Dividir em parte superior do corpo e parte inferior do corpo. Nossa, Lala, mas a parte de cima tem um monte de músculo pra treinar, a parte de baixo tem bem menos. Mas a intensidade do treino da parte de baixo acaba compensando muito a parte de cima. E você vai colocar em uma média de dois exercícios pra cada grupo muscular. Agora, uma outra maneira de dividir esse treino seria com todos os músculos que empurram. Então a gente vai pensar em peitoral, em parte lateral e anterior do ombro, tríceps, quadríceps e até panturrilha. No outro, você faria todos os músculos que puxam. Então entra costas, posterior de ombro, bíceps, parte posterior da coxa. Mas esse eu confesso que é um pouco mais complexo pra fazer. Mais fácil você ficar no superior e inferior mesmo. E quando eu falo quadríceps, a gente tá entendendo como glúteo também. Porque bons exercícios pra quadríceps, agachamento, leg press, eles trabalham muito bem o glúteo. Olha lá, antebraço e trapézio, como é que ficam nessa admisão? Prefiro que você não faça. Por dois motivos. Você vai ter que otimizar esse treino o máximo que você puder. Porque senão você vai ficar muito tempo na academia. Nos últimos exercícios, você vai estar sem energia pra conseguir performar bem neles. Segundo motivo, o antebraço já trabalha muito, principalmente com os exercícios de costas. O trapézio também trabalha muito, principalmente com os exercícios de ombro. Logo, esses músculos, eles meio que pegam carona nos outros. Não faz sentido você colocar isso agora. Ah não, mas eu quero desenvolver muito trapézio. Eu quero ficar com o antebraço grande. Então você precisa ir pra academia mais vezes pra semana. E abdômen, Lala? O abdômen, ele pode entrar todos os dias. Se você quer dar mais atenção pra ele e apenas um exercício é o suficiente. Ou não faça. A partir do momento que você fica em pé, o seu abdômen já tá fazendo força. A partir do momento que você faz algum exercício, ele já também faz muita força pra estabilizar seu corpo. É interessante fazer? Sim. Mas quando você tem mais vezes na academia por semana, vai encaixar melhor. E não é uma coisa. Nossa, é necessário fazer pra que o meu abdômen apareça. Meio que entra na mesma história do trapézio e do antebraço. A minha preocupação aqui é passar o que existe de melhor na ciência, mas respeitando que você é um ser humano e que vive num mundo de pura contingência. Coisas podem acontecer e acontecem. E a gente tem que estar preparado pra isso. Não acontece com você, não. Acontece o tempo inteiro, tá bom? Divisão de treino pra quem vai 5 vezes por semana. E aqui, será que faz sentido a gente fazer um ABC? A, B, C, A, B. Fica faltando um, né? E se eu falar pra você, a gente consegue colocar um treino misto, você pode fazer um ABC, sim. Nesses outros dois dias, você faz um AB. Nossa, é gênio. Ou então, você pode fazer um ABC, full body, full body. Gente, não tem uma regra. E essa ficha caiu pra mim por conta de uma necessidade. Na época da pandemia, eu montava treinos pra galera treinar em casa. A minha cabeça foi buscando novas alternativas. E chegou uma hora que eu falei assim, ei, por que não misturar os treinos? Não tem problema nenhum nisso. Você pode fazer um ABC e colocar um full body. Ou seja, no começo da semana, você vai dividir o corpo em 3 partes. Por exemplo, peito e tríceps, um pouco de ombro. Costas e bíceps, um pouco de ombro. E perna. Funciona? Depois você pega esses dois aqui e coloca parte de cima, parte de baixo. Funciona muito bem. E nada te impede aqui também de fazer um AB, AB, full body. E também pode fazer full body todos esses dias. Tem vídeo aqui no canal que eu ensino exatamente a escolher os exercícios pra um ABC e também para o AB e full body. Mas se você estiver querendo alguma coisa mais direcionada, tipo, tá meio confuso, você pode pegar tudo isso organizado exatamente de uma maneira a respeitar a quantidade de vezes que você vai pra academia por semana. E ainda dentro de uma progressão, com toda a parte ali periodizada. Você pode ser meu aluno, receber tudo isso. Montado pelas minhas mãos e ainda ter suporte do nosso time técnico de profissionais. Nutricionistas, personagens, fisioterapeutas. Todo mundo à sua disposição. No seu WhatsApp. Tem um link aqui embaixo pra você conhecer o Muscle 60D e toda a nossa plataforma. Vai lá dar uma olhada. E quando eu falo de um ABC, existem diversas formas de fazer essa divisão. Mas eu vou trazer aqui pra você a mais comum. A gente vai ter o treino A com peitoral e tríceps. Eu gosto de colocar um pouco de ombro nesse treino. Quando você treina peito, você já trabalha um pouco de ombro. Principalmente a sua articulação também. Quando você vai fazer o seu treino B, que nesse caso vai ser costas e bíceps, você também trabalha ombro. Posto isso, eu gosto de já colocar um pouco de ombro ali também. Deixar o treino C exclusivamente só para as pernas. Algumas pessoas colocam o ABC perna e ombro. E por que eu não gosto disso? Dois motivos. Terminou o treino de ombro, já tá meio cansado pra treinar perna. Ou terminou o treino de perna, nossa, você vai estar em frangalhos. E o rendimento desse treino que vem na sequência cai muito. E outra coisa que até hoje eu não vi ninguém falando é sobre o quanto essa articulação acaba não descansando. Porque você treina peito, ela tá lá. Costa, ela tá lá. No terceiro treino, você vai treinar perna, vai colocar ombro, ela vai estar lá de novo. Eu não estou suportando mais. Chegou o dia daqueles que vão pra academia praticamente todos os dias da semana. Seis vezes por semana. Você tem na sua mão uma infinidade de possibilidades. Você pode ir fazer um ABC, porque você vai ter dia pra isso. Você pode ir e fazer um AB e repetir o seu corpo inteiro três vezes. Você pode ir pra academia e fazer fubore. Lárcio, mas como assim fazer fubore todos os dias? Um estudo muito interessante comparou as pessoas que faziam treino por blitz. Na segunda-feira era só peitoral, terça-feira só costas e por aí vai. Um outro grupo que fazia fubore. Esse estudo ele teve cuidado de equalizar o volume. O mesmo volume de treino que o grupo A teve, o grupo B também teve. Esse grupo que fez fubore todos os dias, ele não só teve maior aumento de força, como também teve maior hipertrofia. E foi o exato estudo que mostrou pra gente que, epá, fazer fubore não é pra iniciante. Fazer fubore é pra todo mundo. Depende da estratégia. Você pode fazer uma infinidade de coisas. A única coisa que eu te peço é o seguinte. Pelo menos pegue um sistema de treino e siga ele por um tempo. Porque se você ficar trocando todas as semanas, sei que você se perca exatamente na contabilidade de quantas séries você está fazendo por cada músculo por semana. Isso é bem complexo, bem difícil controlar. E quanto menos você mexer, melhor. Você mexer muito vai ficar mais fácil errar. Qual você recomenda pros seus alunos? Pra quem treina seis vezes por semana, faz um ABC. Estudo que fez essa comparação do grupo que treinou uma vez e do grupo que treinou duas vezes, três vezes, quatro vezes, eles não notaram diferença aqui. Quem treinou duas, três, quatro, cinco ou seis, teve a mesma resposta. Maior do que o grupo que treinou uma vez só. E quando você treina um ABC, você vai ter menos músculo por dia pra treinar, você vai conseguir dar mais atenção pra ele. E aí a intensidade maior vai repercutir em maior resposta. Tanto de aumento de força, quanto de aumento de massa muscular. Então é só fazer o ABC e repetir ele do mesmo jeito. Eu vou usar o ABC duas vezes. Funciona muito bem. Onde que eu coloco o dia de descanso ali? Após completar um ABC, eu consigo ir pra academia sete vezes. Eu posso? Poder você pode, mas eu não recomendo. É interessante que você sempre dê um dia de descanso. Se você é super ativo e quer fazer alguma coisa, sei lá, vai pra um parque, faz alguma coisa mais livre assim. Porque o seu corpo precisa descansar. Agora, trazendo essa pergunta, não hesitou. Você tem duas formas de trabalhar. Os antigos fisiculturistas faziam muito, que era depois que você treina o corpo inteiro, você dá um dia de descanso. Ou seja, faria ABC e descansaria um dia. Se você pegar segunda, terça, quarta, descansaria quinta, sexta, sábado, domingo. Algumas academias nem abrem aos domingos. Esse sistema de treino, os fisiculturistas faziam. E na cabeça de um atleta profissional de fisiculturismo, não importa qual é o dia da semana. O que importa pra ele qual é o treino do dia. O que é mais comum e mais comercial, é ir pra academia de segunda a sábado e descansar no domingo. Domingo, dia de relax, dia de sofá, de comer na casa da sogra ou da mãe. E aproveita e nem vai pra academia. Curte o descanso. Dentre todas essas vezes, de quantidade de vezes, assim, pra uma pessoa comum, qual que você sente que é o ideal de vezes pra ela ir pra academia? Vai depender de qual nível que ela está de treino. Se ela for muito iniciante, três vezes por semana e aí ela vai escalando. Começou três vezes por semana, daqui a pouco, duas semanas, começa aí quatro vezes. Depois de duas semanas, cinco vezes, vai subindo. Agora, se já treina há pelo menos uns dois meses, vá pra academia o máximo de vezes que você puder. Se você consegue seis vezes, vá seis vezes. Sempre o máximo de vezes. Dois motivos aí. Quando a gente analisa a hipertrofia, os estudos mostram que não importa a quantidade de vezes que você vai. E se o volume de treino. Se a pessoa vai pra academia três vezes por semana e treina uma hora, é a mesma coisa que ela ir seis vezes e treinar meia hora. Isso pra hipertrofia. Se o volume for o mesmo, vai dar na mesma. Se você pensar em redução de gordura, quanto mais vezes você for, melhor. Se a pessoa vai pra academia três vezes por semana, faz uma hora, ela emagrece X. Se ela pegar essa uma hora, dividir em seis vezes por semana, meia hora, emagrecer ou mais. Agora, a outra, que pra mim é muito mais importante, o quanto que, se você for pra academia todos os dias, isso começa a se tornar parte da sua vida. Esse fator comportamental, ele é muito mais importante do que qualquer coisa. Entra na sua rotina, vai fazer parte do seu dia. Todos os dias você treina. É o melhor dos mundos. A sua saúde vai ser muito melhor, a sua estética vai melhorar a cada dia mais e a sua cabeça também. Bora lá, eu te fiz essa pergunta porque quando eu treinava, na época que eu treinava, na segunda a sexta. Quando eu chegava ali na quinta-feira, com o dia de trabalho e tudo, eu já da quinta e na sexta, eu já tava muito cansado. Eu sentia que o meu treino não ia tão bem. Qual que seria a melhor recomendação pra mim ali, no caso? Você mesmo respondeu. Você percebeu que interessante? É você olhar pra sua rotina e ver o que funciona. Segunda-feira você ia. Funcionava? Aham, sim. Segunda, terça e quarta era maravilhoso. Quinta-feira? Aí já tava já cansado, na sexta então. Não vai. Dentro disso, a gente já começa a entender que pra você, o melhor dos mundos é ir pra academia três vezes por semana, segunda, terça e quarta. Porque se você me perguntasse, eu tenho três vezes pra ir por semana pra academia, quais os dias você considera os melhores? Eu ia falar segunda, quarta e sexta. Eu ia espaçar mais. Mas você é um ser humano. E a ideia é encaixar esse treino da melhor maneira pra você. E lembra daquele treino plus que eu falei? Vamos supor, Hermesito, você tá aí com treino de três vezes por semana, mas aí você foi segunda, foi terça, foi quarta-feira e quinta-feira você fala, caraca, eu tô benzão, tô afim de treinar. E aí, você faz o quê? Full Body. O Full Body é o seu treino bônus. É o Coringa. É o Coringa. Então, sempre que você puder ir um dia a mais, você vai fazer o Full Body. Lembre-se sempre disso. O estímulo, quando ele é pequeno, ele precisa de pouco tempo de recuperação. E o Full Body existe exatamente pra encaixar nisso. Mas não existe pra isso. A gente tá colocando. Tudo que eu tô trazendo aqui pra vocês é com base em estudos científicos. E os estudos são feitos com naturais. Antes que alguém fale, ah não, mas treinar cinco vezes por semana, treinar seis vezes por semana é muito pra um natural. Pare com isso. Não existe essa questão. Você pode treinar quatro, cinco, seis vezes por semana sendo natural e você vai ter um baita resultado. Essas questões de colocar volumes de treino mais baixo pra naturais surgiu agora. E olha que interessante, a ciência já estuda isso há muito tempo. A grande questão é, um hormonizado poderia fazer algumas coisas diferentes. E mesmo assim, os grandes coaches ainda questionam algumas coisas. Agora eu recomendo pra você esse vídeo que a gente montou exatamente um treino ABC. Passando todos os exercícios, volume de séries, tempo de descanso e etc. E esse aqui que tem um treino full body. Então você vai escolher entre esses dois qual faz mais sentido pra você e clicar.